E qual o preço do seu sonho, irmão? O meu não se paga, reconheço que A história é feita na rua, ela não se apaga Eu tô pelo Rap Tio O meu não vai ter sangue, cê tá ligado? Se eu tirar sangue, todo mundo morrerá colgado Deixa do jeito que tá, cê tá ligado que eu vou seguindo no improvisado Do jeito que cê não entende, você não quer Cê tá ligado que cê deve quer quando faz rima Tio é diferente, é do jeito inteligente Que quando cê pensa, cê sabe que cê não ganha o clima É poucas, e cê tá ligado É pouco ideia que quando eu faço no improvisado à toa Porque cê tá tentando, cê não tá improvisando Cê sabe que cê pensa, mas a sua mente é cor Então, eu falo pra você aqui com nós O que for é mais, a sua mente é a minha voz Então, é simples de responder Quem cala consciente, a razão tá aqui no RP Então é pouco ideia, é poder ser o CMN Hoje é o contrário, é o refrão que mata ele Fica demais Eita! Ele que ia matar! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele, caralho! Mata ele! Mata ele! Todo mundo afogado, por isso eu sou esperto E hoje cê tá no mar, cê crendo que fica aberto Mas agora na improvisação Nesse mar de monstro, pôde pra que eu sou o tubarão Mas, mano, eu ganho de vocês são Não é tubarão, pra mim é tu tubarão Porque é o tutu E a rima vem cumprida É o tutu Ganho de tutu Não gosto de comida Eu me sigo enxergar no meu jão Fazendo a rima então agora na improvisação É um moto a ele Vou trutar agora Fazendo uma rima então é que sempre vigora Mano, eu faço a rima sem sequela Falador morre pela boca e você é maior tagarela E sempre que vai perder Porque não manja pra fazer o rap, muito menos R.A.P Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do R.A.F.O Barulho para as rimas do Mota 1 a 0, Mota, Mota recomeça Vai que vai Mota é ótimo, Mota é ótimo Mota é ótimo, 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 Mota é ótimo Seu campo de atuação Mas tudo bem só pra chegar Cê não consegue ir na rima, não vai improvisar Então meu truta agora, você que pode parar Você é ator no rap, até merece o Oscar Mas se eu faço minha rima agora, mano, eu dou trabalho É Oscar, e te mando para os casa dos caralho Cê me enriqueceu, meu mano Faço a rima agora, meu truta, que eu sou insano Cê não consegue ganhar, meu truta agora, mano Eu faço a rima, mostra que eu sou insano É BDA Ah, o gol ganhou um Oscar, fora de ser besta É Oscar, cê não ganha hoje na terça e cê também não ganha na sexta Então, cê tá ligado como é? Então me bosca, cê não entende que aqui cê não me quer Sou tagarela, eu falo aqui, sou realista Tagarela, essência do rap paulista Então, cê tá ligado, esse é o baile É da sua quebrada e ele representa no freestyle Então, cê tá ligado, pode crer E pode crer que ele representa muito mais do que você Então é embaçado, eu sou reféu E antes de tudo, tem tagarela, também tem o corão Tem todo um freestyle que você não magia um terço Cê não entende do freestyle paulista que vem de bolso É isso mesmo, salve tagarela Vamos lá, vamos lá, vamos lá Terceiro Terceiro Ó as minas horas Tá fraquinho, tá fraquinho, vamos lá Barulho para as rimas do Rapa Barulho para as rimas do Rafa Então é terceiro, então grita Terceiro Terceiro Aqui tá o garrafão É toca Cê tá ligado aqui, meu cara E é baquete que com bolo ele gosta de bordar no ar Não é baquete pra teu pelo tipo Scania Eu faço a rima, então agora não vou chegar, mano Cê não consegue fazer uma rima na improvisação Porque eu ganho, cê dá a vitória de bandeja E eu que tô no garrafão É o Scania, é caminhão Cê não rima pra caramba Cê é o Scania Vem pra ver pelo tamanho da caçamba Cê tá ligado que é sem treta Com rabo desse tamanho, meu caminhão, cê é carreta E começa logo o esculacho Que estranho o cara reparar em bunda de macho Mas tudo bem, é laborão Repara em bunda de macho Amando, respeito, sofrição sexual E é que eu tô reparando É que é tão grande, cê tá em cima E a questão batalha tá atrapalhando Então, cê tá ligado, velho, vete Ô, como nunca uma porra dessa assim tão grande Mas, né poeta do topo Te mato só para constar Fica falando da minha bunda Daqui a pouco faz cober do BK Eu cito a mão no ar agora, fazendo no fuga Porque eu faço uma rima e essa rima você não aluga Ô, na moral Tá suave até na rima BK se foi no BK com castelo deu ruína E pra você, hoje não dá, não tem truque Seu coragem mais rápido do que o fast food H H Tem mais uma, tem mais uma Tem mais uma Tem mais uma 100 beats Vai Demorou Essa é a disciplina É castelo de ruínas Mas você é ruim na cima E nunca que vai ganhar de mim E por isso mesmo no meu nível eu causo seu fim Palmas para essa batalha família Os moleques são bravos Pesado, pesado Faz a votação irmãozinho Vamos para a votação Barulho para quem gostou das rimas do Refel Barulho para as rimas do Mota Mota 2x1 Mota 1x1